Esse é meu último ano para a Ex-Pressex. O senhor acha que eu passo? Eu recebi essa pergunta de um seguidor lá pelo Instagram do Elite Bill. Eu vou deixar aqui com você a mesma resposta que eu dei pra ele. E já te adianto, não fica chateado quando eu pegar pesado, não. Muitas vezes a gente precisa trazer você que tá aqui pra realidade e parar de ficar viajando na maionese. Então vamos voltar pra realidade. Preste atenção na resposta que eu dei lá pra ele e vou deixar aqui com você. Vamos lá. Cara, em primeiro lugar, do que importa a minha opinião? O que tem a ver? O que eu acho? O que outra pessoa acha? Será que você, né, que tem esse questionamento, não tá sendo levado demais pelo que os outros acham? Quer dizer que se eu ou alguém falar pra você assim, não, cara, não vai dar tempo de se preparar, não. Você vai fazer o quê? Você vai desistir? Você vai deixar pra lá? Porra, a gente tá no início de março. Se alguém virar pra você e falar, e não, cara, desiste, não vai dar, não. Significa que em março você vai escolher não fazer mais nada a respeito do teu sonho, a respeito das possibilidades que ainda existem. As provas da ESPSEC são no segundo semestre. É setembro, outubro. Será que de março até setembro, outubro, não dá pra você aprender nada? Não dá pra você evoluir, crescer em aprendizado? Pelo amor de Deus. Então, para com isso. Você não deveria nem estar perguntando esse tipo de coisa. Você não deveria nem estar se preocupando com isso aí. Porque a questão não é se vai dar ou não, será que dá ou não. A questão é o quanto você pode fazer até lá, tá entendendo? Segundo lugar, que sentido faria você aceitar desistir hoje? Não faz o menor sentido, porque se você tem ainda uma possibilidade de alcançar um resultado, você deveria estar pensando em como você poderia fazer isso da melhor maneira possível. Por exemplo, sendo aluno do Elite 1000, você tendo os cursos, aproveitando as aulas, estudando todos os dias, participando das mentorias. Só que muitos aqui, eu sei, que estão ainda divagando numa série de questionamentos internos, numa série de dúvidas, de perguntas e de e-se. E a última coisa que fazem é tomar realmente a decisão de sentar a bunda e estudar, de fazer o seu melhor. Qual que é o medo? Você está com medo de quê? Medo de se esforçar e não dar em nada? Medo de se dedicar e chegar lá e não dar certo? Digamos que isso aconteça. E daí? O que você prefere? Você lutar com honra, com dedicação dentro das tuas possibilidades? Ou você daqui a 15, 20 anos olhar para trás, olhar para a tua vida e ver que ela não é nada do que você queria? Ou perceber que você nunca se dedicou realmente às coisas que faziam sentido para você? O que é pior? Você lutar com honra e às vezes, por vários motivos, não alcançar o resultado que você quer, mas é assim, você vai ganhando força, vai ganhando disciplina e vai construindo outras coisas. Ou você agir como um covarde, que é ter a possibilidade de alcançar algo, ter a possibilidade de lutar por algo e escolher não lutar. Essa é uma postura covarde, sinto te dizer. Covardia é algo que existe, ela existe. Muitas vezes, o que está faltando aí para você é parar de ser covarde, é se lançar realmente dentro de um desafio, é tomar certas decisões e parar de historinha. e fazer o trabalho que você tem que fazer. Então, essa pergunta que ele mandou é meu último ano. O senhor acha que eu passo? Pouco importa o que eu acho, pouco importa o que outro acha. O que importa é o que você quer. Você quer realmente passar? Então, senta a bunda e faz o seu melhor. Vai estudar, compra o teu curso, pega as aulas, devora a aula, material, apostila, simulado, mentoria. Entendeu? Isso é o que está no seu controle, cara. Fazer o seu melhor. Se esse vídeo aqui ajudou você, te deu um choque de realidade, curte ele. Comenta aqui que entendimento você passou a ter e envia esse vídeo para alguém que está precisando. A gente precisa se unir aqui e fazer com que os bons estejam juntos. Manda esse vídeo para quem está precisando, para quem está inerte, parado, com esse monte de questionamento bobo dentro da própria cabeça. Tem muito trabalho a ser feito e, com certeza, estamos aqui em março. Estou gravando esse vídeo em março. Dá tempo de você lutar por tua aprovação esse ano. Tá bom? Forte abraço. Ninguém fica para trás. Vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto